Olá! Dentre as representações numéricas, há aquelas que associam o número natural a uma forma geométrica, que quando colocado em ordem crescente de posições, da menor para a maior posição, podemos observar uma estrutura lógica e constante de cálculo para definições quantitativas de uma posição qualquer. É o caso dos chamados números de triangulares, em que eu sendo o primeiro número 1, os demais são obtidos a partir da estrutura de cálculo n que multiplica n mais 1, dividido por 2, onde n é a posição ocupada por este número na sequência que está escrito. Com base nas informações abaixo, formamos os primeiros termos da sequência no lado de números três pentagonais, os números 5, 5, 12 e 22 na segura dos pentagonais. Podemos identificar que o sexto termo da sequência a partir da evolução dos números será o número 35, 51, 63, 75. Bem, nós temos que definir a lei de formação da sequência, o padrão sequencial ou o critério estabelecido para a formação da sequência. Bem, nós temos aqui, olha bem, nós temos aqui o número 1, número 5, 12 e 22. Vamos ver o que é isso. Aqui eu só tenho um ponto, então, 1, 5. Vamos ver se é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, somatório de 5. E essa daqui, observe que essa figura aqui, que está na segunda posição, ela está aqui dentro, na terceira posição, com mais desses que fora. Então, aqui eu já tenho 5, ó. Mais 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, significa que esses números aqui são o somatório dos pontos que aparecem aqui. Vocês podem contar isso daqui para verificar que é a mesma coisa. Observando que nessa quarta figura, esta parte aqui, ela é exatamente igual à parte da terceira aqui. Então, é só acrescentar essa última linha aqui de contorno aqui, basicamente. Perfeito? E nós temos que identificar a quinta e a sexta figura, né? Para que a gente possa encontrar e saber a relação entre eles. Eu não vou não utilizar essa forma que foi colocada aqui pelo examinador. N dividido por 2. Vamos fazer aqui de outra forma como você pode resolver essa questão de várias maneiras. Observe bem. Se você verificar aqui, nós temos o seguinte. Do 1 para o 5, sobe. Do 5 para 12, 12 é maior por 5. E 22 é maior por 2. Então, a numeração, ela sobe pré-continência, né? Nós temos que encontrar a luz de formação. Veja bem. Se eu pegar isso aqui, e disser que esta aqui é a primeira figura, né? Aqui seria a segunda figura. Aqui seria a terceira. Aqui seria a quarta. Aqui seria a quinta. Então, a gente não precisa nem ver a figura. A gente pode até dizer que a figura seria isso aqui, né? E aqui nós queríamos uma sexta figura que seria essa aqui. Então, a gente tem que encontrar a sexta figura para determinar a resposta da questão. Como a gente observa, é o seguinte. Na primeira figura, nós temos apenas um í. Na segunda, 5. Na terceira vez. Então, como o seguinte, para esse caso, vamos fazer a subtração. da segunda, primeira. Primeira passada. 5 menos 1, daria um 4. 12 menos 5, dá um 7. 22 menos 12, daria um 10. E investiria com a relação entre esta e esta, né? Entre esta e esta. Aí você vai dizer, rapaz, não dá. Olha, 4, 7 e 10. Mas, olha bem. Os números são crescentes. Mas, se eu subtrair 7 e 4, daria 3. 10 e 7 daria 3. Eita. Existe na matemática, por exemplo. Por exemplo, nós chamamos de P.A. ou P.A. de segunda ordem. Você tem os números na primeira ordem, na primeira sequência, e você não descobre uma constante. Mas, na segunda sequência existe essa constante. Então, você pode chamar de P.A. de segunda ordem, quando na primeira ordem não existe essa razão perfeitamente detectável. Então, continuando aqui, olha bem. Se eu passar, né? Se eu passar, perfeito? Daqui para a próxima, né? Qual seria a diferença, né? Então, seria daqui para cá. Seria o quê? Seria 3 também. Como se eu somasse 10 mais 3, que daria 3. Observe que ficou, ó. 4, 7, 10 e 13. Com a razão de 3, aumentando de 3. Ora, se aqui é 3, eu teria que, para alcançar isso aqui, somar o 3 é 22. 22 mais 13 daria quanto? Daria 35. Perfeito? E da mesma forma, quando eu fosse passar daqui para cá, perfeito? Eu acrescentaria 3. É bom esse sistema de 10, né? Porque eu já tenho muita R. Então, 3 mais 3 é 16. Então, esse próximo aqui, eu teria 35 mais 16, né? Quanto é 35 mais 16? Eu separaria aqui. 6 mais 5 dá 11. Vai ir. 1, 2, 3 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, daria 51. E teria essa nossa resposta. Nós não devemos a sexta figura. E encontramos 51. Vamos verificar se essa resposta existe. Existe e é o item 1. B de bola. Grato pela atenção. Eu gostaria que você avalia. Se gostou do nosso visual, manda um joinha. Caso tenha vontade, por favor, se inscreva no nosso canal.